De falta, o argentino girou o corpo e Célio fez o calço, veja aí. Trosta bateu com categoria, Vélez Sarsfield 1, Cruzeiro 0. Veja o replay. Ainda no primeiro tempo, o Vélez definiu o jogo. A Sade escapou pela direita e bateu cruzado. O Vélez invicto tem 8 pontos contra 5 do Cruzeiro, 4 do Palmeiras e 3 do Boca. Amanhã...